rapaziada derivado leão, o vídeo galera pode estar ficando no vento um pouquinho, tá ventando muito aqui na minha região estou mostrando para vocês o que aconteceu galera, o carro começou a pular demais, tá e aí eu regulei aqui, não deu certo, aí eu conferi a dicaide para ver se estava entupida eu vou estar mostrando para vocês o que aconteceu acompanha aí, eu vou entrar dentro do veículo, porque está ventando muito aqui, beleza e aí galera, o carro começou a falhar, o carro difícil para pegar aí quando eu tirei o gicle, olha o que está na ponta do gicle, galera olha, nem tirei para mostrar para vocês, olha a sujeira, está vendo aí, na ponta do gicle rapaz, aí o carro não dá marcha lenta de jeito nenhum, o carro não segura a aceleração um cisquinho galera, enganchou na ponta do gicle, estou mostrando para vocês aqui para ver se está com um carro aí que não dá marcha lenta, não pega de jeito nenhum olha o que acontece, está vendo, na ponta do gicle, o buraquinho aí um pedaço de alguma coisa, vou estar retirando aqui, vou estar mostrando para vocês aí então se o carro começou a engolhar, a falhar, não dá marcha lenta olha aí, a prova é isso aqui, sujeira galera, não sei de onde é que saiu isso aqui o gicle entupido rapaz, que coisa, olha, na ponta do gicle não pegava de jeito nenhum beleza, vou estar tirando aqui, vou estar mostrando para vocês aí olha aí galera, parecendo um besouro, alguma coisa esse deve ter vindo lá do tanque, algum ferrugem, o tamanho do cisco quase me enlouqueceu aqui está vendo aí, então é isso aí galera, cuidado com o gicle entupido porque causa isso, só para você ver na ponta, agora está limpo só voltar aqui, espera aí aí, está vendo, tirei lá aí eu vou estar colocando no lugar, vocês vão ver o funcionamento do carro novamente beleza aí galera, depois de ter desentupido aí o gicle tem que ver, tem que ter um sisquinho, um cisco, alguma coisa que vem pela mangueira, deve ter entupido aqui o gicle então qualquer sujeirinha galera, o carro deixa aquele problema né do carro desregulado aí, tirou, pronto estabilizou na hora aí o carro você vê que ficou bem bacana de volta aí tem que colocar mais um filtro bacana bacana bacana